Aí eu saía bacana com bicicleta, saía às 7 da manhã, chegava às 6 horas da noite andando e não comia. Por que? Que a ciclovia, ciclofaixa, ciclo que for. Ela é muito importante porque onde ela tem essa estrutura, as mulheres pedalam mais. Eu trago essa reflexão inicial para a gente entender que falar sobre a bicicleta e falar sobre a mobilidade, ela como meio de transporte, é sim tratar a questão da mulher e os seus aspectos de emancipação. Enquanto a mulher não estiver nos poderes de decisão, a gente não vai conseguir transformar o desenho da via. Queria lembrar que a gente teve muito recentemente uma mulher atuante na política pública, que ela morreu antes de tudo simplesmente por ela ser uma mulher. Marielle Presente. Marielle Presente. Não desista. Ainda que tente lhe calar, por mais que queira o esconder, corre em tuas veias força e orubá. Axé para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar. Que a mulher negra, que a mulher negra é ancestralidade, de gembezes e atabaques, que ressoam dos pés. Que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições como toda mulher. Vejo que nós, negras meninas, temos olhos de estrelas, que por vezes se permite constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências. E quem antes atendia pelo pronome alteza, hoje trava lutas diárias por sua sobrevivência. É preciso lembrar da nossa raiz, semente negra de nossa força matriz, que brota em riste. Mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. Não desista, negra, não desista. A gente fala, mas aquele cara ele é doente porque ele é estuprador, ele deve ser um monstro. Não, eram os nossos homens, assim. Eram os nossos amigos, nossos irmãos, nossos maridos, nossos namorados, que estavam lá comentando nas redes sociais que ele devia ter feito isso mesmo. Porque o que ela estava fazendo lá com aquele vestido curto? E falando pra gente que sim, isso é socialmente aceito. O feminicídio é muito maior em relação às mulheres negras, porque quando você vai fazer uma queixa, né, olha, o fulano está me ameaçando, o fulano está me ameaçando. Ah, não, isso é uma briga de casal. Não, as brigas de casais têm terminado, nesses casos, em assassinatos. Então, por isso que é aquela frase, né, a revolução é feminista, ou é feminina, ou é mulher, é justamente por causa disso, porque a gente está tomando conta de tudo isso que a gente tinha adormecido, tinha domesticado. A gente melhorando o transporte, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais tempo de pensar nessas outras coisas, sabe, de exercer a cidadania. Quando eu estou passeando, muitas das vezes eu acho os alfaces perdidos na rua, que caem no carregamento, eu coloco nos meus alfaces que são de pote de margarida de 15 litros. E aí eu, além de plantar, eu estou cozinhando, fazendo minhas comidinhas de volta. A sua comida foi das mais riquezas que a gente já experimentou juntas, né, a sua comida afetiva, muito obrigada. E essa música é assim. Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia E na tarde a terra glória E a gente chora quando o fim da tarde Quando a noite a lua avança E a gente canta venerando a noite Obrigado. A gente canta venerando a noite Obrigado. Obrigada. A gente canta venerando a noite